Olá pessoal, eu sou a Ilda Rovina, este é o meu canal. Estou participando do desafio entre os artesãos com a nossa amiga do coração do biscuit, linda professora Cleusa Angarelli e ela nos convidou a participar junto com ela do desafio e eu fui desafiada pela artesã Márcia de Portugal e inspirada em uma das peças dela, eu fiz essa fadinha que fala com o coração, assim como nós do biscuit, né? E quem é artesão fala muito com o coração e com as mãos. Para você ficar sabendo quem eu irei desafiar, você terá que assistir até o final, eu ensinando você a fazer esta peça, toda a fadinha, o potinho, isso é um potinho, tá? Aí eu estou ensinando você a fazer esta peça, se inscreva, não é inscrito, se inscreva, assista até o final que você vai ficar sabendo quem eu vou desafiar. E também tem os meus colegas, eles vão estar na minha inscrição aqui embaixo, vai estar o canal de cada um deles. Vai até o canal deles, se inscreva, se não é inscrito, faça o seu comentário e dê o seu like lá, que eles vão estar ensinando a peça, porque eles estão sendo desafiados também, tá? Tem lindas peças, tá? Tem artesão aí, de mãos de fadas, tá? E com todo o meu carinho, com todo o meu coração, agradeço a Carlos Agarelli por esta oportunidade. Olha, fica até o final e vamos lá, vamos ver esta aula? Para fazer o cogumelo, eu vou usar essa bola de isopor no 80mm, a tampinha do vidro de papinha, que eu vou fazer, a tampinha dele. Aí eu fiz um cavote aqui, ó, por dentro aqui, tudo retirei e vou colocar a tampa, vou pôr essa tampinha aqui, para encaixar aqui, ó, na tampinha, tá? Você pode com cola quente, cola de isopor, silicone, depois você vai vir com a massa. Essa bola de isopor já está com cola branca, aí eu vou abrir a massa agora, massa vermelha, para a gente encapar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, a tampinha tá aqui dentro já. Aí eu já venho aqui, como eu já deixei passar da massa, né? A cola branca, aí eu já vou encaixando aqui a massa, ó, vou envolvendo para dentro do pó, da tampinha, tá? Depois a gente vai retirar, né? Vai deixar ressecar um pouquinho. Será que aqui tá tão quente, que daqui a pouco vai tá bem ressecada, já vem, ó, né? Vou retirar um pouco aqui dentro, aí agora você vai alisando bem aqui, trazendo para baixo, deixar lisinho, né? A parte de cima, essa parte vai ficar bem lisinha, ó, encaixando aqui dentro. Aqui não tem problema de ficar assim, a gente vai ajeitando, mas ela é... É bom a gente deixar secar um pouquinho, encaixando aqui. Ó, tá vendo? A tampa tá aqui. O vidro, né? Como tá, não tem como a gente colocar agora, porque tá encaixado aqui dentro da tampa. Aí depois que a gente ajeitar, aí você vai alisando aqui, ó, se você quiser alisir. Eu vou deixar assim mesmo, porque no tampinho de cogumelo sempre fica. Como se fosse uma, ó, uns preguinhos aqui debaixo, não tem problema, tá embaixo do vidro. Assim que você quiser alisar bem, ou você pode pegar e marcar essa parte aqui, ó, deixar marcado. Tesoura mesmo. Só a parte de baixo. Se você quiser colocar na cor clara, mas eu já usei o vermelho, não vai aparecer mesmo. Deixa assim, ó. Tá? Agora eu vou deixar ressecar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui só pra secar, pra depois a gente recortar e encaixar no vidro. Tá, aqui daí você já vai, abre a massa branca, pra gente já fazer a parte de cima dela. Amassa bem, pra não ter problema de rachadura, né? Vem com o creme. Tá, tá acabando o creme aqui. Aí, já deu pra pôr. Aí, amasso bem. O branco é um problema, né? Se você estiver mexendo com outra cor, tem que lavar bem a mão, limpar bem pra não ter problema. Ó. Vou abrir a massa. Esse aqui você pode abrir bem, não tão fina, né? Mas também não precisa ser tão grossa nem tão fina demais. Ó o que eu vou usar pra fazer as bolinhas brancas, um canudinho. Se você quiser um pouco maior, igual eu falei pra vocês, você pode usar aqui, ó, esse de retróleo de linha, ó. Vem aqui, ó, você retira, passa cola e vai pondo aqui. Vamos usar aqui a cola, aí você marca onde você quer que você vai pôr. E aí, você deixa secar. E fazer a parte de baixo só agora, e está pronta a cúpula em cima, né? Só pra colocar eu não vou, porque já não tem como, tem massa aqui embaixo, então não tem jeito. Ó, deixa ressecar um pouquinho pra gente recortar, colocar no potinho. Agora, o que que eu vou fazer? A parte de baixo, aí o vidrinho de patum. Vou abrir essa massa. Esse é o, tem um pouquinho maior, né? Esse é o menorzinho. Daí a gente vai fazer agora, abrir a massa. Tá aqui, eu limpei, passei álcool, ele, tudo aqui, vem com a massa aqui, como a tampa vai pegar em cima, então você tem que ter certinho aqui, e, ó. E aí, ó, corta, né? Aí, vai vir aqui, vai emendar, eu vou fazer uma, é, texturar, então eu não vou precisar deixar ele tão lisinho. Aí, o excesso aqui embaixo, você retira um pouco. E daí, você vem envolvendo todo ele. E aí, ó. Quando chegar aqui em cima, você vai pegar ou uma faquinha, ou um estilete, ou uma réplica, e daí você vem aqui, ó, e daí retira. Aí, aqui você vai arrumando, ó. Retirei tudo, vamos supor, já retirei aqui, deixei tudo. O que que eu vou vir? Vou vir fazendo a textura, ó, uma escovinha. Eu já tenho aí um pronto, é só pra vocês. Aí, o que que eu faço? Texturei tudo aqui, né? Passei por todo ele, deixei bem bonitinho. Eu venho com, pra cortar a janelinha. Ou esse aqui, ó, é o meu cortador de... É um retragem de linha, né? Acabou a linha, eu usei, ó. Ótimo. Você vem aqui, faz o... Da janelinha, retira. Aí, como eu não passei cola, né? Saiu, tá? Aí, quiser fazer outro, do mesmo jeito, faz aqui. Aqui, eu vou fazer a portinha, daí eu só vou afundar. Afundo o meu dedo aqui. Vem com a massa marrom. Vamos guardar a massa que sobrou aqui. Esse tom que eu usei aqui é... Eu usei um pouquinho de... Massa branca com um pouco de ocre. Aí, fica nesse tom de areia. Mas, você pode usar a cor que você quiser. Eu fiz com a massa marrom. Vou explicar pra vocês como que eu fiz antes de fazer a moldura do... E a portinha. Como eu afundei, fazer as bolinhas. O troquetezinho. Vem aqui, aperto aqui, ó. Com a minha mão. Meu dedo aqui. Dá uma apertada aqui. Vem com a tesoura aqui. Recorta a portinha. Não vou... Passo cola. Vem aqui e... Ó. Tá pronta a portinha. Tá? Vem aqui, gente. Ficou torto. Aí, você vem aqui, ó. E faz... Uma textura nele como se fosse... Da madeira. Pra fazer a janelinha, eu vou explicar pra vocês. Faz tipo uma cruz. Abre a massa. Ou faz só um rolinho aqui. O rolinho que você fizer, o seu tamanho que você fizer, a sua janelinha. Eu fiz nesse recorte aqui, né? Da... Do diâmetro do carretel. Mas, você pode fazer de outro... Você vem aqui, ó. Como ela... O tamanho dela aqui. Recorta. Faz em cruz. Vem aqui. Encaixa aqui na janelinha. Deixa eu virar pra mim, senão não vai ser possível, né? E aí Tá vendo? Aqui. Tá? Um pouquinho todo. Deixa eu arrumar aqui. Aí, você quer fazer a moldura em volta. O que você vai fazer? Faz uma bolinha novamente. Faz uma bolinha. Esse é o marrom. Eu tingi esse daqui com a tinta de... Tinta óleo. Vandique. Mas, ele é um marrom mais claro. Não é tão escuro, tá? Eu fazer a moldura da janela. A moldura da janela, eu usei esse cortador que vem com esses cortadores da Bluestar de letra. Essa aqui é a letra O, né? Aí, o que que eu vim aqui? Vem aqui. Coloco aqui. Recorto. Vem dentro dessa bolinha aqui. E faço o recorte. Que era o tamanho da janela que nós usamos. E agora, está pronto aqui, né? Esse aqui que eu já tinha deixado, mas pronto, meio ressecado. Já. Aí, eu vou pegar um pouquinho de massa cinza. Que eu misturei massa preta com massa branca aqui. Catar um pouquinho aqui. Fazer um pontinho bem pequenininho pra fazer a fechadura da porta aqui. Deixa eu usar um pouquinho de cola. E daí, fazer aqui embaixo. Ó, colocar aqui. Não dá nem pra vocês verem. Bem um pontinho. Ou pode pôr uma miçanga, mas... Não, vou deixar a massinha mesmo, tá vendo? Aqui embaixo, eu vou fazer como se fosse uma escada. Aí, eu usei, ó. Feito uma ronda, eu vejo aqui o tamanho certinho. Passo cola. Cola branca, tá? Eu uso a cola Cascorex branca, do Rótulo Azul. Segura bem, hein? O tempo que eu faço, nunca descolou o pote meu. É dificuldade, às vezes, quando eu quero descolar depois. Não consigo, hein? Pode deixar de molho na água que for, mas... Aqui. Aí, eu venho aqui, ó, e dou uma apertada nele. Pode usar a régua. Aí, faço tudo na escada. Dá pra vocês verem. Desculpa o barulho aí, gente. O vizinho tá construindo. Ó. Tá? Ficou uma escadinha, né? Aí, você pode marcar. Esse é um tijolinho. Com palito mesmo, né? Não precisa. Aí. Tá conseguindo ver certinho? Pronto. Aí, como a gente fez essa parte aqui. Já tá seca, lembra? Que nós já estamos, ela já ressecou. Já recortei por baixo dela. Aí, ficou pronto. Você quer colocar um verdinho aqui em volta, aqui em volta da janela, alguma florzinha, também dá pra pôr, tá? Aí, fica você quem vai decidir como que você vai querer o seu volumelo. Agora, nós vamos fazer a fadinha aqui em cima. Vou pegar a massa cor de pele pra gente fazer a fadinha aqui pra pôr aqui em cima, o volumelo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei uma bolinha de massa, cor pele. Qual que você quiser. Peguei essa cor pele meio rosada aqui pra fazer a fadinha. Ó, eu não tenho balanço, o que que eu faço? Tá vendo? No tamanho de uma bolinha de isopor tamanho 30. Tá? Essa daqui. A bolinha. Pra me fazer o corpinho. Eu já vou fazer o corpinho e mostrar pra quem não tem forminha, pra gente fazer já o corpinho com as perninhas já. Ó, faço um croquete. Dou uma afuniladinha, como se fosse, ó. Tá vendo? Ela vai ficar do tamanho. Aqui, ó. Sete. Tá? Dá pra ver. Sete. Claro. Deixa eu ver. Aí, eu venho aqui. No tamanho, corto. Meço até o meio aqui, ó. Meço um dedo, dois dedos. E venho aqui e corto bem ao meio. Pra fazer a perninha, ó. Tá? Aí, aqui eu vou alisando. Alisa bem. E você já vai formando a perninha. Deixa eu ver. Já vai formando como se fosse o pezinho aqui, ó. Na ponta. Vai fazendo a pontinha. Com os pezinhos de bailarinha. E aí, você vai aqui, ó. E já vai arredondando. Porque, aí, às vezes, quem não tem forminha, fica fácil de fazer assim. Vai ajeitando, ajeita bem a perninha aqui, ó. Você vai aqui, ó. Pega um pincel, um anster, o que você tiver. Pode ser, ó. É um pincel que eu tô. Aí, vai arredondando aqui. A parte vem aqui no meio. Ou um palito mesmo. Palito de... Ou canudo de sorvete. Pirulito. Também, ó. Aí, você vê se tá mais ou menos no mesmo tamanho. Se não tiver, você retira e vai formando até ficar tamanzinho. Daí, já vamos tirar daqui o pezinho, ó. Pega uns dois dedos aqui, ó. Aí, você já vai atirar o pezinho. Ó, aperta. Ó. E vai formando o pezinho aqui. Olha aqui. Já mostrei. Se fosse ficar de pézinho aqui, nós vamos pôr ela sentada, né? Então, aí, a gente vai aqui e vai arrumando. Aperta o calcanhar atrás. Forma o pezinho. Vou deixar ela de sapatilha. Então, não vai precisar fazer os dedinhos. Colocar um sapatinho nela. Então, daí já deixa pronto como se fosse o sapatinho dela. Aí, agora que a gente vê, ó, pede, opa, palito. Aí, eu venho aqui e vou fazendo a batatinha da perna dela. Não fazer ela tão grande, tão comprida, né? Se fazer um topo de bolo, também pode fazer assim. Eu sei que não tem forminha pra gente trabalhar sem forminha, tá? Se fosse deixar de pé, você pegava o cubo aqui, ó. Já enfiava aqui o palitinho e deixava secando assim. Aí, quando ela tiver mais ou menos ressecada, se for deixar de pé, aí depois é só injetar o arame calvanizado aqui ou palito. O arame é melhor. Daqui, ó, já vamos tirar. Como nós vamos deixar ela sentada, eu já vou deixar aqui. Como que eu vou fazer? Vai ser aqui, né? Então, eu venho aqui e já vejo como que eu vou deixar a perninha. Vai aqui, ó. Já forma o bumbum pra ela sentar. Ou se quer a perninha dobrada pra trás, ó. Você já vem dobrando aqui e já deixa no formato que você for deixar, tá? Aí, vamos formar aqui o nosso joelhinho dela. Fazer minha dobradinha. Já forma aqui, ó. Aí. Tá vendo bem? Tá? Agora, vamos daqui tirar o pescocinho. Ajeitar aqui bem pra fazer o pescocinho. Deixa eu fazer aqui na minha mão. Assim, ó. Já formando a cinturinha dela. Como ela vai fazer uma menininha, não vamos colocar o peitinho. Só vamos fazer o pescocinho aqui. Aqui, ó. Tá? Aí, deixa o pescocinho. Ó, vai formando o bumbum. E a cinturinha. Ó, na mão mesmo. Ela vai ficar sentadinha aqui. E aí, ó. Deixa ressecar um pouquinho. E aí, ó. O pescocinho tá cobrido. Retira aqui um pouquinho. Vou deixar ressecar um pouquinho. Aí, daí, depois já vem aqui e coloca o arame ou a... E vamos pra cabecinha. Vamos fazer já a cabecinha. Depois, vou pegar agora a massa pra fazer a cabecinha dela. Fazer manual também, tá? Sem forminha. Explicar assim pra vocês, que assim vocês conseguem fazer. Eu vou pegar uma bolinha, já com cola. Bolinha 20 miligramas. De 20 milímetros ela, tá? Ó, essa bolinha aqui, ó. Tá? E o tanto de massa, eu vou pegar um pouquinho a mais. Como eu falo, daí não tem a balança. Mas a gente pode usar a referência como a bola de isopor. Ó, daí eu peguei no tamanho da bola de 25. Tá bom? E eu vou revestir a bolinha no tamanho 20. Que é essa daqui, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó, eu venho, aperto um pouquinho e ela vai ficar achatada assim, ó. Tá vendo? Ela tá achatada, ó. Aí, com essa bolinha, vou pegar o corpinho pra cá. Na parte que tá achatada, eu venho com a bolinha da cor pele. E vou encaixando aqui. Se você quiser. Aí, vai envolvendo. Aí, você vem com o cabo do pincel, mais ou menos um no meio aqui, ó, da bolinha. Tá vendo, ó. Você vem e aperta. Vai ficar assim. Você vem aqui e vai... Vai levantando um pouquinho. Ó. Aí, a gente vai aqui, só, aprofundando mais um pouquinho, onde vai ser o olho. Você não vai fazer a boquinha, não. Essa fadinha, ela vai falar com o coração. Então, ela falando com o coração. É sem boquinho. Mas, se caso você quiser colocar uma boquinha aqui nela aqui, depois, é só você... Pegar um canudinho, ou... Que eu mostrei pra vocês, ó. Tá canudinho de... De refrigerante, que seja. Então, você vem aqui, encaixa aqui, dá pra fazer a boquinha. Mas, como eu não vou fazer nessa, mostrar pra vocês sempre. Que essa daqui vai falar com o coração. E aí, eu vou usar a miçanga. Deixa eu pegar aqui. Pode usar, se você tiver pérola preta, azul, verde. Pra não deixar de fazer. Vem aqui, deixa eu colocar um pouquinho de cola aqui. Quando a gente quer que a cola nela, tá? Ó, que jeito que ficou o rostinho. Agora, eu vou colocar o olhinho, tá? Ó, você está vendo? Ficou. Aí, você joga um pouquinho pra cima. Fica assim. Você vem com a miçanga. Ou pérola. Aí, eu falo miçanguinha. Que isso aqui é a miçanguinha mesmo. Põe bem na lateral aqui, ó. Tá? Bem na lateral aqui e... Ó. Ficou bem distante o olhinho, tá vendo? Aí, você quer encaixar ela, ó. Isso daqui é de cotonete, ó. Ficou bem distante o cotonete. Que eu tirei a haste do cotonete. É a haste do cotonete. Tá vendo? Ó. Ficou assim, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou espetar um arame ou... E coloco aqui e deixo secar assim, ó. No isopor. Tá? Mas antes aqui, vamos colocar uma orelhinha nela já. Como ela é fadinha, a fadinha tem um... Tipo, uma folhinha, né? O que você vai fazer na orelhinha? Uma gotinha. Pode fazer... Não vou fazer tão grande também, né? Ó. Deixar aqui. Fazer outra. O bracinho, né? Então, pega um rolinho. Vai dar um rolinho, vai dar mais ou menos de... Deu dez aqui, o tamanho do rolinho. A grossura, mais ou menos, ó. O cabo de rolinho, você vai ver. Tamanho aqui, certinho. Deixa eu cortar aqui o meio. Fazer os dois assim. Vou colocar aqui debaixo do vidro aqui, pra não ter problema de ressecar. Porque aqui tá muito calor. Eu venho, dou a separada aqui. Pra eu fazer a mãozinha, ó. Tá? Venho aqui, coloco aqui, dou uma achatadinha, ó. Venho aqui, vou cortar, pra poder... Venho aqui, vou cortar, vou cortar os dedos agora. Vou arrumando. Se eu acho que tá grande, se eu acho que tá pequeno... Teria que fazer de novo, né? Se tivesse pequeno. Tá? Tchau. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, o que a gente vai usar, pode fazer já a roupinha. Vou deixar aqui, vou deixar, pra depois a gente já colocar os bracinhos. Deixa eu ver o tamanho dos bracinhos, ficou bom? É, ficou. Deixa eu dar uma dobrada aqui, que eu vou... Deixa eu dobrar os bracinhos. Vou fazer com a roupinha dela. Vou fazer com esse verde. Eu misturei massa branca... Com o verde xadrez, ele fica nessa cor aqui, ó. Esse tifany, né? Um pouquinho mais escuro. E aí, eu misturei massa branca... cortar um pouquinho, recortar, se eu quiser já fazer como se fosse no pescocinho, ó, eu venho aqui no meio, ou se quer um pouquinho mais largo, ó, que eu usei, de refrigerante aqui, deixa eu ver, bom, aí já venho vestindo aqui, já passo, ó, ó, com a tesoura, ou mesmo com a régua, na cinturinha aqui, ó, essa tesoura aqui na lateral, corto, vou pegar um pedaço dessa massa aqui, vamos abrir um círculo, pra gente fazer a sainha dela, olha aqui, isso aqui, ó, comprei na loja, nossas lojas, xing-ling, vem, ó, você compra batida e faz, recorta, aqui, a gente tá ajeitando, o que que eu faço? Venho, dou uma recortada mais ou menos no tamanho aqui, ó, e vou abrindo ela, tá vendo? Vai ficar enorme, ó, vai ficar enorme, vai, mas não é enorme que eu vou deixar assim, abro essa, não é enorme que eu vou deixar assim, abro essa, olha aqui, a sainha dela, tá vendo? A gente vem aqui e vê se ficou muito ainda, a gente retira um pouquinho, ó, ficou comprida, né? Vamos diminuir, tá bom? Deixa eu diminuir uma pouquinho, vou recortar aqui um pouquinho, que eu recortei, aí agora vamos ver se ficou, se vai ficar bom. Acho que ficou, ó, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer, passar a cola aqui, vamos ver, porque é danadinha da cola, o que acontece com ela, quando a gente precisa dela, ó. Eu deixei nessa base, que é o mesmo tamanho da base aqui, ó, tá? Aí depois a gente vai retirar e colocar ela ali na base, tá? Deixa aqui, aí, deixa eu ver se vai precisar aqui, sobrou, sobrou, fica a tesoura. Ó, tá vendo? Agora, vamos abrir aqui uma, pra gente fazer o sapatinho dela. Ó, sapatilha dela, que ela vai ter feito antes e não fiz. Ó, gente. Com agulha de crochê, com cabo de pincel, com água, passando o dedo aqui, ó, que daí você não vai deixar a emenda, tá? Fica bem bonitinho, pra não ficar feio. Fica bem certinho aqui, ó, deixa eu ver se vai e passa. Deixa a merguidinha aqui, a sainha dela. Deixa bem flu-flu, tá vendo? Desse jeito. Vou fazer duas bolinhas aqui. Ó, daí abre. Cortar, recortar, né? O círculo, meio aqui, né? Então, não precisa ser que tá no meio. Aí eu venho aqui, deixa eu passar um pouquinho de água aqui. Ó, eu recortei o meio, tá o pezinho dela. Vem aqui, encaixo dentro, aqui, ó, do pezinho, ó, tá vendo? Aí vem aqui e, olha. Vou fazer a sapatilha. Já eu tiro, eu retiro o excesso, vou todo o excesso dela. Aqui. Como ela não tá encaixada, deixa eu tirar ela daqui pra mostrar. Atrás, ó, tá vendo? Aí, agora eu vou só arrumando. Aliso. Deixa bem lisinho. Assim eu faço as duas sapatilhas delas. O pezinho dela aí. Poderia fazer outra cor, né? Mas, acabou fazendo nessa mesmo. Olha aí, tá vendo? Deixa alisar bem aqui. Do mesmo? No outro pezinho. Tá vendo? Aí, o que vocês acham? Ficou bom? Fizemos o sapatinho, fizemos coisa, agora nós vamos arrumar o cabelinho, a cabecinha dela. A cabecinha dela está aqui, nós vamos colocar o cabelinho. Corto um pedaço do arame, calvanizar esse aqui, ó, que você compra baratinho de materiais de construções, no depósito, aqui. Eu vou encaixar ela aqui, tem que tomar cuidado porque ainda tá... Essa cabecinha não tá tão, tá meia mola ainda, né? E vamos passar uma cola aqui no cabelo, pra fazer o cabelinho dela, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar um palito, vou pegar um pouquinho de massa. Pra gente já fazer o cabelinho dela. Vou abrir um pouquinho de massa aqui. Fazer simples, pra quem não tem a tesoura, poder fazer também. Pega uma bolinha, da cor que você quiser, tá? Preto, eu vou fazer marrom. O cabelinho dela aqui, vai ficar a escurecer. Ó, vou abrindo, uma bolinha, abri. Vem aqui, passei cola. Vem aqui e... Vou envolver... O cabelinho dela. Aí, eu venho aqui. Faço uns rolinhos aqui, ó. Tipo, uma gotinha. Amasso um pouquinho aqui. Venho com a faquinha. Faquinha, régua, o que você tiver em mão, tá? Ó. Aí, eu não tenho essa faquinha. Então, a faquinha de cozinha aí... Aí, você faz... Tipo, uma gotinha aqui, ó. Pra marcar. Fazer tipo a franjinha aqui. Tá vendo? Vamos encaixar aqui, já, pra não ver como que vai ficar. Aí, já faz a altura do cabelo, né? Deixa eu... Espetar aqui. No pescocinho dela, deixa eu... Do cabelo dela. O orelhinho dela aqui aparecer. Isso que eu fiz. É melhor a gente fazer quando tá... Bem sequinho. Bem sequinho. Fazer os cachinhos no cabelo. Ficar mais bonitinho. Então, vou mexer aqui. Pra mim poder fazer o cachinho no cabelo dela. Ó, como que eu vou fazer o cachinho do cabelo. Vou fazer... Faz ela com o cabelinho lisinho, o cabelinho esquerdo. Vamos fazer os cachinhos. Como que faz esses cachinhos, Hilda? Não sei fazer. Não tem como fazer. Ó, pra mim ajudar vocês. Olha aqui, tá vendo? Vem aqui, ó. Ó, e vou apertando, ó. Deixa eu pegar até o menorzinho aqui, que é o de cotonete. A aste de cotonete, ó. Quer maior? Pega o do pirulito, que é um pouco maior. E aí, ó. Agora, vou fazer o laço. Aqui em cima, eu coloco o laço aqui. O laço no vestido dela. Também. Pra ficar bem bonito. A gente vai abrir essa massa. E abre a massa. Faço um rolinho. Ó o barulho. Fazer um rolinho. Abro. O vestido dela vai ter que fazer, que jeito? Porque não tem como a gente colocar... Um laço lá atrás, porque vai a asinha, né? Aí eu coloco, ó. Aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho de água. Vou fazer o contrário. Vou vir aqui. Trazer aqui na frente. E aqui na frente, pra essa emenda. Vem aqui e... Dá um jeitinho, tá? A mesma coisa pra fazer como se ela estivesse como a tiara. No cabelinho dela. Então, eu venho aqui. Aprofundo bem. Pra fazer do bracinho, já a gente coloca a asinha nela. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer uma bolinha. Ó. Daí eu vejo se eu faço menor um pouquinho. Aqui. Aí eu vejo no mesmo tamanho. Aí eu venho aqui e vejo com o bracinho. Qual que eu vou pôr? Meu bracinho não fica tão bonito, tá? Eu sei que o de vocês vai ficar melhor. Então, vocês façam aí pro de vocês ficarem mais bonitos. Aí eu venho aqui e encaixo aqui, ó. Tá vendo? Dou encaixada na manguinha. A bolinha. Dou encaixada aqui. E eu venho aqui e colo pra fazer da manguinha dela. Tá? Do mesmo jeito. Tá vendo? Aí a asinha dela, ó. Lembra que eu fiz? Eu já tinha feito uma e daí deixei aqui, ó. Aí tá vendo? Ela ficou menor um pouquinho do que aquela que eu abri. Aí eu vou vir aqui e colar. E pra conseguir colar. É bom quando você faz um pouquinho grossinho e deixa um tempo pra gente segurar aqui, né? Eu vou ficar segurando aqui um pouco. Tem que encaixar bem. Tá pronta a nossa... O que que tá faltando? A maquiagem. A maquiagem, gente, eu uso maquiagem mesmo, tá? Eu não tenho... É maquiagem... Ó, não tenho cozinho. Daí eu venho aqui e vou passar aqui nas bochechinhas. Lembra que eu disse que ela não tem boca? Porque ela fala com o coração. O que a gente vai fazer? Eu uso aqui esse piloto mesmo pra me fazer a... Ou você pode usar o pincel. Eu vou usar esse daqui pra fazer os cilos dela. E um pouquinho, que ela é bem delicadinha. Ó. Se você quer fazer a boquinha, então você faz só a marquinha aqui. De um sorriso no vermelho. E pronto. Aí já tá pronto. Ela é só a gente encaixar aqui na... Na cúpula do cogumelo. A peça que eu fiz inspirada na Márcia, Portugal. Que é da nossa... Ela que me desafiou, né? Que é o desafio das artesãs. Que a Cleo Zangarelli fez com todos nós aqui. Vocês vão até o canal dela, da Márcia, da Cleo e das outras amigas que estão nas inscrições aqui do meu YouTube do canal, tá? Tá aí embaixo. Vocês vão e assistem pra aprender a peça de cada pessoa, tá? Daqui a pouco eu falo quem eu vou desafiar. Então, essa daqui eu vou colar agora, né? Já que a gente fez, já a cúpula, tudo. Passa cola. Cola branca, tá? Na cúpula aqui. Vem encaixando aqui. E... Deixa eu ver. Vem... Ó. Está aqui. Essa a gente já encaixa, deixa bonitinho, tá? Pra gente terminar, vamos fazer um coraçãozinho pra por aqui, né? Que ela não tenha boca, porque ela fala com o coração. Daí a gente vai colocar nela. Fazer o coraçãozinho dela. Então, vou fazer uma medida. Deixa eu pegar aqui. Aí vocês sabem que eu não tenho a balança, aí eu faço por medida da bolinha de isopor. Vou pegar aqui. Deixa eu ver o tamanho. Ó. Tá vendo? A bolinha de isopor de 20 milímetros. Aí, eu coloco assim. Então, vou fazer o coração. Vou fazer aqui com vocês, ó. Sem forminha. Só pra gente fazer manual. Fiz uma coxinha. Tipo, uma gota aqui. Olha. Daí vem aqui. Então, como eu fui desafiada pela Márcia Portugal, daí eu fiz a peça que me inspirei nela, né? Que eu vi. Que acho que ela fez pro aniversário da filha dela. Eu achei linda a fadinha, daí eu resolvi fazer também. Porque eu achei linda. Então, ó. Tá uma coxinha. Eu venho com agulha de crochê, tá? Porque a gravatinha que eu tinha quebrou. Então, eu vou usar a agulha de crochê. Ó, tá vendo o coraçãozinho? Aí, vem aqui. Eu vou ajeitar aqui. Eu vou virar ela pra mim, tá? Vou ajeitar aqui. Já eu viro pra vocês. E ponho o coraçãozinho aqui. Pode passar cola. Ó. Tá? Essa é a peça do desafio dos artesãos, tá? E essa foi a peça que eu fiz pra vocês. Assista até. Espero que vocês assistam até o finalzinho. Dá um like. E vejam, né? Com muito carinho que eu fiz. Pra passar isso pra vocês. Um pouco do meu saber. Do biscuit. E agradeço muito a Deus e a Cleusa Garelli. Por ter dado essa oportunidade para nós. Tá? E espero, Cleo, que você não desista. Né? Eu peço a Deus que não desista. Porque tem outras hildas. Andréia e Márcia. Márcia Neto. Esperando mais um desafio aí pra você. Tá bom? Um beijo bem no coração. Né? Agradeço por essa oportunidade que eu tive, né? E quem eu vou desafiar é a nossa amiga artesã, a Beatriz. Que é conhecida como Bia Melo Biscuit. Né? Eu desafio a Bia Melo Biscuit. Um beijo. E vocês ficam ligadinhos, hein? Tem mais artesãs aí. Tchau. 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 Tchau.